Luísa Martins já em tela conosco, porque Luísa, o governo endureceu posição sobre redes sociais no STF? É isso, Débora. A Advocacia-Geral da União, nos autos do processo, quando foi chamada a se manifestar a respeito, havia defendido que o Supremo fizesse uma interpretação do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que é esse que trata sobre a responsabilização das plataformas, para que houvesse essa interpretação conforme a Constituição, mas que o artigo não fosse derrubado, que houvesse apenas um controle ali, uma declaração por parte do Supremo, de que era necessário estabelecer algum tipo de mecanismo para que as plataformas pudessem ser mais proativas na remoção de conteúdos indevidos. Agora, quando o Advogado-Geral da União, Jorge Messias, subiu na tribuna, Débora, durante o julgamento, ele mudou um pouco de posição em relação ao que havia escrito no seu memorial. E aí, na sua sustentação oral, ali perante os ministros, ele defendeu, sim, a inconstitucionalidade desse artigo. A gente lembra que esse artigo, Débora, é um artigo que prevê que as plataformas só podem ser responsabilizadas se acabarem se recusando a cumprir uma ordem judicial ou descumprirem uma ordem judicial de remoção de conteúdo ou de suspensão de algum perfil que publique esse tipo de conteúdo indevido. E a avaliação é de que esse artigo acaba livrando, blindando as plataformas de se responsabilizarem, por exemplo, pela monetização, pelo impulsionamento de discursos de ódio, de notícias falsas, da própria incitação aos atos antidemocráticos. Então, o Advogado-Geral da União, que é quem representa o governo federal nos processos na justiça, acabou endurecendo a sua posição e defendeu, sim, que esse artigo seja não só interpretado conforme a Constituição, o que abriria margem para que houvesse uma espécie de voto médio, uma solução intermediária para um tema tão complexo, mas que seja, de fato, derrubado esse artigo nesse julgamento do STF. Como a gente viu, Débora, o ministro Toffoli ainda não concluiu o seu voto, mas ele sinalizou que deve votar pela inconstitucionalidade desse artigo na linha do que defendeu o governo federal. E há, de fato, uma tendência de os ministros acompanharem o voto do ministro Dias Toffoli, ou pelo menos a maioria dos ministros acompanharem esse entendimento, porque há, de fato, uma leitura de que as plataformas têm se livrado muito desse tipo de responsabilização e têm contribuído para um ambiente digital que acaba prejudicando a própria democracia brasileira. E não é à toa que os ministros têm falado, como você mesma disse agora, Débora, nesse julgamento, como um julgamento que fica ali na lista dos top 10 julgamentos mais emblemáticos da história do Supremo. E até o ministro Alexandre de Moraes disse ontem... Eu só falei, Luísa. Lu, eu só falei porque você falou isso, ponto. Eu só estou te repetindo. Não, mas a gente vai trocando essas ideias aqui, a gente vai reciclando essas informações que são importantes de ser repetidas. Mas até o ministro Alexandre de Moraes, de fato, disse ontem que esse é, pelo menos, na visão dele, o julgamento mais importante deste ano. Então, realmente, há uma grande expectativa, continua na semana que vem, na quinta-feira. Claro que sempre há um possível ponto de atrito com o Legislativo, mas a avaliação é de que houve tempo para o Legislativo avançar nessa matéria. Infelizmente, isso não ocorreu na velocidade que o Supremo esperava. E aí, com isso, recolocaram o caso para julgamento. Mas sempre tem a possibilidade também, Débora, só para encerrar, de um pedido de vista. A gente também trouxe isso aqui, no sentido de que, pela complexidade mesmo do tema, algum ministro possa pedir mais tempo para analisar esse processo, para formular o seu voto. E aí, isso acabaria jogando um desfecho, uma solução definitiva para o caso, para o ano que vem, a partir de fevereiro de 2025.